Vou pegar ele agora. Niquinho, tem alguma coisa na mochila que você tá levando pra escola que não pode levar na escola? Não. Niquinho, Niquinho, calma. Tá, tem sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Ué? O que será? Escola? O que que acontece? Hoje, ele trouxe um álbum de figurinha da Copa pra escola. Niquinho? Ele tá levando os álbuns pra escola. Eu falei pra ele ir pra não levar. O que foi, pai? Nada. Tá pronto pra ir pra escola? Tô. Beleza, então. Nem vou arrumar o cabelo, nem nada, moleque. Só bora, então, Niquinho. Vamos nessa. E aí, Niquinho? Chegamos na escola, cara. Que bom. Niquinho, se liga. Vê se estuda em nada de palhaçada, beleza? Bate aqui. Te amo. Vou pegar ele agora. Ô, Niquinho. Sim, sim, sim. Você não tá esquecendo de nada, não? Não. Não tá esquecendo? Não. Tem certeza, mocinho? Tem. Niquinho. Tem alguma coisa na mochila que você tá levando pra escola que não pode levar na escola? Não. Não. Niquinho, calma. Tá. Tem sim. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Se você tiver mentindo pra mim, eu tô gravando, é mancada. Mas tem, tem. Tem? Você pode me dar? Que não pode levar pra escola? Fecha a porta. Levando o álbum completo pra escola. Sem me pedir, velho. Isso é muita mancada. Pai, então beleza. Agora eu precisei, porque eu tô atrasada. Tá, mas depois a gente conversa, maninho. Tem certeza que você não tem mais nada dentro dessa mochila? Ah, pronto. Toma. É isso mesmo, galera. Agora pronto. Agora não acho mais o meu saco. Eu preciso ir. O velho deve ter acabado e ainda tô aqui. Tá bom. Então beleza. Vou te levar até a porta da escola. Vai. Pode sair, Lucas. Tchau, filhão. Tchau, pai. Calma aí. Eu acho que esqueci alguma coisa. Me dá um abraço aqui. Tudo certo. Quero que você estuda. E vai muito bem pra escola. Beleza? Agora tchau. E até mais tarde. Vai. É, galera. O Niquinho acha que me engana. Mas ele não me engana, não. Eu sou pai, malandro. E eu já fui criança da idade dele. Eu sei muito bem quando ele tá me enganando. Eu não posso deixar ele levar essas coisas pra escola. Porque o Niquinho é muito bonzinho. Ou ele perde. Ou alguém pega dele. O álbum da Copa é muito valioso. Então não é certo ele levar. Agora vamos voltar pra casa. Porque a gente tem muito vídeo pra gravar. Bora lá. Galera, cheguei aqui em casa. Vou jogar um Fortnitezinho. Vou colocar meu celularzinho aqui. Mano, pensa numa figurinha da hora. Essa do Neymar. Ainda bem que o Niquinho não levou essas figurinhas aqui, velho. Porque eu vou te falar uma coisa. É doideira, né? Vou ligar um Fortnitezinho aqui pra gente jogar, mano. Porque eu tô muito tempo sem jogar Fortnite, galera. E eu preciso mesmo jogar. Falar uma coisa pra você, mano. Essa figurinha aqui, ela é muito bonita, cara. Eu sei que ela é de bronze. Mas ela chega a ser mais bonita do que a própria figurinha de ouro. Caraca, ela é linda de verdade. Agora a bordô também é legal. É isso. Ué? Quem será? Escola? Alô? Alô? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu falo com o responsável do Nicolas? Sim. Sou eu mesmo. Sou o pai dele. Aconteceu alguma coisa? Aqui é da escola. Aqui é da escola onde ele estuda. Então, o que acontece? Hoje, ele trouxe um álbum de figurinha da Copa pra escola. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Causou um alvoroço entre as crianças e isso atrapalha muito. Não pode acontecer. Certo. Eu já conversei com ele, mas eu queria reforçar com o senhor pra conversar com ele também, já que não é a primeira vez. Eu acabei de deixar ele na escola e eu tinha pegado dois álbuns na mochila dele. Eu juro. Eu não sabia. Realmente, ele estava levando e eu tirei. Tem certeza que esse álbum é dele? Sim. Estava com ele, exatamente. Eu vi quando ele tirou da mochila. Aí, as crianças todas se juntaram, atrapalhou a aula. Foi bem crítica a situação. Aí, a gente já conversou com ele e disse que não pode, mas como a gente já tinha conversado outras vezes, aí achei melhor reportar isso pro senhor pra ver se o senhor consegue conversar com ele. Você fez muito bem me ligar. Deixa comigo. Pode deixar ele na aula normal e assim que ele chegar, eu vou conversar muito bem com ele, tá bom? Tudo bem. Meu, de verdade, ele nunca mais vai levar uma figurinha. Eu prometo pra senhora. É, porque até atrapalha no desenvolvimento dele e das outras crianças, né? Essa parte tem que ficar fora da escola. A escola é pra outras coisas, né? Você tem razão, né? Diversão, deixa pra depois. Você tem razão. É, professora, valeu, deixa comigo, ele não vai levar mais, tá bom? Tudo bem, então. Agradeço pelo senhor, viu? Por ter me atendido. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Ah, eu também. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Eu vou acabar com esse moleque! E aí, pai? O que que foi? Você não tem nada pra falar pra mim, não? Não, calma. Você não tem nada pra falar pra mim? Não. Beleza, boa. Raspa pra casa. Vou te falar uma parada. Ué? Não, ué, não. Deixa eu conversar. O que que foi? Antes de você entrar na escola, o que que a gente tinha feito? Ah, você. Não, você não me deu os álbuns? Tirei. Beleza. Então, por que que você tá com o álbum dentro da escola? Que álbum? Olha aqui. Tá, tá. Tá, tá, não, irmão. Se você continuar mentindo pra mim assim... Ah, mas a gente não é amigo, não, velho. A gente é amigo. A gente é amigo. Então por que que você tá mentindo? Não. Aqui não. Vamos pra casa, velho. Caraca, meu. Eu não acredito nisso, velho. Não, mas não admite, né? Não, admite. Lógico que admite, Miquinho. Você não pode fazer esse tipo de coisa, velho. Caraca, mano. Parece que viaja. Quantas vezes eu te falei que o álbum é pra gente gravar, pra gente brincar. Não pra você levar. Pra escola. What the hell, bro? Mas você deixou... Lá em casa a gente conversa. Como é que eu vim resolver com ele? Miquinho, nada disso. Vai, me mostra agora o que você levou pra escola. Tá, eu te mostro. Não é nada não, Jade. Coisa nossa. Esse é o... Eu não acredito que você... Você levou meu álbum adrenalin pra escola. Completo, mano. Levei. Você só pode estar de sacanagem. Você sabe quanto que custa essas figurinhas? Não é possível, cara. Você veio comprando pra gente gravar. Qual é a sua? O que mais você levou pra escola? Isso daqui também. Como é? Só tem isso? Não, não tem nenhuma coisa. Eu não acredito que você tá levando o Neymar pra escola, cara. Qual é o seu problema? Pai, eu vou contar a verdade. Então conta. Eu tô vendendo figurinha na escola. Você tá vendendo figurinha na escola? Não, porque a mulher cada gosta. Tipo, não é isso daqui que eu tô vendendo. Tô vendendo figurinha. Se não tem figurinha na banca, eu tô ajudando eles comprando. Não, eu tô fazendo... Eles compram a cada uma. Tipo, é cinco reais. Ah, uma figurinha custa quatro reais. Você tá vendendo as cinco na escola? Ah, não. É quatro reais. Aí eu dou lá pro moleque, ele abre. Aí tem algumas figurinhas, ele fica feliz. Eu entendi. E essas figurinhas, quem foi que comprou? Foi você. Ah, e você tá vendendo as figurinhas que eu comprei pros meus álbuns, pros seus moleques da escola? É, porque ele nunca... Dá isso aqui. Chega. Não quero saber. Tá errado isso. Eu só tô ajudando. Eu só tô tentando ajudar as pessoas. Esse jeito de ajudar não pode. A escola não é lugar de levar figurinha. É lugar de estudar, Niquinho. É, mas eu também estudo. Não é na aula. É no recreio. Chega disso. Você tá de castigo sem videogame o resto da semana. É isso mesmo. Você já sabia? Galera, eu não posso deixar ir do jeito que tá. A professora me ligou. Isso não é legal. Então, mano, vamos ver o que vai acontecer quando ele for pra escola amanhã. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.